Hoje, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês, mano, o quanto meu cavalo está sujo E também, rapaziada, o que eu comprei naquele vídeo que eu falei que eu tava vindo pra fazenda Muita gente ficou curioso pra saber o que tem dentro dessa caixa E agora, mano, eu vou abrir junto com vocês Bora! Mano, vamos abrir aqui, ó Rapaziada, vocês não tá ligado no que tem aqui dentro, meu parceiro? Mano, olha só o que acabou de chegar aqui pra mim Mano, isso aqui não é patrocínio, isso aqui eu comprei, foi caro pra caramba E, meu irmão, eu espero ser muito útil isso aqui na fazenda, papai Isso aqui nada mais, nada menos é do que um lava-jato de cavalo Eu vou montar ele e vai ficar incrível, mano É um lugar como se fosse um chuveiro pra cavalo Eu vou instalar ele e, mano, o cavalo vai tomar banho, tá ligado? Passa ou não é massa? Passa pra caramba, ainda mais aqui com os cavalos tudo branco, né, mano? Ele pega muito pó aqui O carnício eu nem falo nada, porque o carnício vive no mundo Já é da cor da terra Já tá Mas isso vai ser legal, hein? Vai ficar bonito, né? Ó, lava-jato de cavalo É, rapaziada, mano, vamos montar toda essa palatranalha aqui, ó Mano, veio muito bagulho Nossa, vem um kit completo Olha, até tem um kitzão aqui pra gente... Pô, ó Tirar toda essa terra aqui, tá vendo? Aqui ele tá bem sujo, rapaziada, ó Tá bem... Mano, é tipo assim Ele fica aqui na fazenda e ele dá chujô, tá ligado? Então a gente vai estregar aqui, ó Ah, ele dá umas roladas no chão, né? Ele dá uma brincada, né? Ah, ele rola! Ah, não é o carnício, tá? Olha aqui, ó Não é, é o cavalo do Léo Só que é o cavalo do Léo Eu sei que era o carnício, você já não lembra? Mano, olha o tamanho da mangueira que veio aqui pro Agui Vou fazer um lava-jato de cavalo Vou fazer um lava-jato Dora, velho Rato, né? Não, dá pra cobrar aqui Dá pra cobrar, né? Claro Vou lavar o cavalo dos outros, vai ser 100 reais no Pix Tá bom o preço, né? Tá O meu não dá O meu ele tem carteirinha de meia Meia? Meia Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, rapaz Você coloca o shampoo aqui dentro A mangueira aqui Mano, muito, muito massa Tem vários jatos de água aqui, ó Você vai controlando, ó Mano, mais forte, mais fraco De duchinha, de bolinha, de quadrado Sei lá O shampoo não é aqui, não? O shampoo vai aqui Nossa A mangueira vai aqui, mano É pro plug and play, tá ligado? Bem facinho de colocar Acho que é bem facinho de instalar também Vamos achar um lugar onde vai ser feito os lava-jacos de cavalo E, mano, já vamos dar o primeiro banho pro meu meninão Com esse equipamento aqui, mano Eu espero muito que a água saia com bastante pressão E que não fique aquele lamaçal assim, tá ligado? Eu quero colocar num lugar assim Ó, porque isso aqui você coloca na parede Passa a mangueira por aqui E aí você deixa isso aqui pendurado Então a mangueira não fica te atrapalhando Pegando o cavalo, fica de cima Eu vou montar, vocês vão entender Legal, hein, mano? Top, né? Rapaziada, olha o que veio Veio uma luva Quando eu vi no anúncio essa luva Ela tirava todos os pelos do cavalo Vamos ver Olha, sai mesmo? Depois que você lava no cavalo Você vai passando só assim, ó Vai alisando Muito bom É que agora ele tá sujo, né? Não vai sair Olha o tanto de pó que saiu aí, ó Tá sujo, né? Ô, piquinha, você tá vendo aqui? My brothers Olha o que eu cobrei pra lavar cavalo Caralho, que legal, hein? Vou fazer um lava jato de cavalo Pum, já que eu sou o primeiro cliente É? Vai quebrar Seja esperto igual a Dani Cobre Cobre Eu vou cobrar Eu vou fazer uma lava jato aqui Vocês precisam É, eu vou querer fazer uma americana Tá ligado? Dentro dos dentes, tudo Vou escovar os dentes Vou botar umas lentes Estou com você Tom, vou pegar as suas e pôr ela lá Mano, então vamos montar Eu vou fazer um lugar apropriado Pra montar isso aqui Pra não ficar, tipo assim Bem no meio, tá ligado? Eu quero fazer lá no cantinho Do lado ali da mangueira Eu acho que vai ficar um lugar perfeito Então, bora! Eu acho que vai ficar um V 92 dez Findo A gente vai passar nın Boa 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 E acabou, meu parceiro! Mano, então retiei tudo aqui da caixa. E como que estamos aqui? Mano, tudo que vem na caixa, basicamente, é isso aqui, ó. É esse suporte de mangueira e produtos, tá ligado? E eu também já quero agradecer muito os produtos da Top Horse, rapaziada. No meu último vídeo eu pedi que mandassem produtos de limpeza para o meu cavalo e os cavalos da rapaziada aqui em casa. E essa marca me mandou, mano, Top Horse. Me mandou várias caixas de shampoo, hidratante, condicionador, coisa, mano, que deixa a pele do cavalo mais brilhosa. Sabe aquele pelo macio, bonito? Eles mandaram várias, várias bagui, mano. Eu nem entendo, eu quero só agradecer de verdade, de coração. Porque de verdade, vocês acabaram de realizar o sonho de todo mundo aqui da casa. E deu os produtos para cavalo e o cavalo vai ficar perfeito, bonitinho, limpinho, tá ligado? E hoje eu vou fazer um lava horse aqui em casa. Mano, junto com os produtos da Top Horse, mano. Ó, eles mandaram então logo um condicionador. Mandaram logo um shampoozão neutro. E esse aqui, ó, foi específico para o meu, mano. Shampoo branqueador. Esse aqui, mano, deixa o seu cavalo muito mais branco. E, velho, de verdade, nem é propaganda isso aqui. Eu só estou me falando porque os caras mandaram para a gente na... 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 Na broderagem, velho. Muito obrigado, Top Horse. Estamos juntos, viu? Agora, chega de enrolação. Vamos montar. Eric, me ajuda, meu parceiro. Mano, ó... O Eric é o cara que faz tudo. É bem simples. Tem que colocar isso aqui ali, ó. Tipo assim. Primeiro vai essa estrutura aqui, ó. Primeiro essa estrutura assim. Vamos parafusar ela, né, ó. Isso. Vamos parafusar ela aqui. É. Ali no cano, no caso. Aí depois vamos colocar aqui. E esse aqui vem aqui, ó. Isso. Aí depois a mangueira vem por dentro desse cano. E a gente consegue lavar o cavalo bem mais... Melhor de bom, sabe? Fica bem mais prático, né? Isso. Vai ficar, tipo, excelente. Da hora. É melhor, né? Mano, vamos começar a montagem, então. Tudo mostra que vai dar certo. E eu tô bem ansioso com isso aqui, porque se der certo, meu parceiro... Todo mundo vai querer lavar o cavalo. Vai ficar rico, mano. Mano, eu vou colocar aqui, ó. Lava jato Léo da Hort para cavalos e animais. O que a pessoa vai fazer? Mano, vai vir aqui, cem reais no Pix. Mano, dou um banhozinho. Mano, vai ficar rico. Vai ficar rico. Vai ficar rico, mano. O negócio de fazer coisa de graça, acabou. Não adianta. Não adianta. O povo só reclama ainda do serviço dos outros. Mano, eu vou cobrar e vai ficar rico na safada dentro. Vocês aí viram. E você quer tomar um banhozão? Isso, meninão. Quer tomar banho? Quer? Mano, ele quer tomar banho. E você quer tomar banhozão? E você quer tomar banhozão? Mano, ele quer tomar banho. E você quer tomar banhozão? Ele quer tomar banhozão. E vocês quakinוכem? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É tão fácil, irmão, que eu vi na internet e eu não tô conseguindo fazer. Eu tô ficando irritado, irmão. O bagulho é simples. E tá difícil, mano. Tá difícil. Aí, ó. Varou. Varou. Opa. Agora vai. Tá indo, pai. É difícil, hein? É. Nossa. Mas tá dando certo. Ficou top, hein? Ficou bom ali, né? Nunca tinha visto o sistema desse. Bem bolado, né? Bem bolado, bom, né? Bom pra caramba. Aí, ó. Rapaziada, basicamente é isso aqui, ó. Agora é só colocar essa parada aqui e, mano, tá pronto. Eu vou ter que achar um adaptador aí, eu acho. É na força mesmo. Tem que ser homem. Tem que fazer isso aqui. Isso aqui na fazenda tudo tem que ser homem, parceiro. Porque, ó. Nada aqui é fácil. Esse negócio aqui seria fácil. Demorou pra cacete pra eu fazer. Aí, ó. Irmão, só colocar o shampoo aqui da Top Horse aqui dentro e lavar o cavalo, mano. Isso aqui é uma engenharia nervosa. Eu amei isso aqui. E agora, mano, o cavalo fica aqui embaixo, fica bem mais fácil de lavar, ó. O cara é um gênio. Mano, é só você puxar aqui, ó, a mangueirinha e der, ó. Lavar o cavalo. Mano, vamos ver se isso aqui vai funcionar agora, mano. Eu acho que vai dar muito bom. Eu quero testar a pressão da água. Eu quero testar tudo. Já liga lá, já. Tá tudo dando certo. Calma que o bairro já tá lindo. O bairro tá demorado, mas já estamos instalando aqui os produtos. Tá bom? Calma. Calma aí que eu te calma aqui. Seguinte, vamos colocar agora a parada de... Colocar os produtos pra ficar bem bonitinho, como se fosse um chuveiro, mano. Isso aqui é um chuveiro pra cavalo. Vamos instalar mais adentro daqui. Fechou? Tem coisa mais bonita. E aí, ó, viva, dá um chuveiro de onde... Eita, filho. E aí, ó. Obrigado. Boa, meus amigos boiadeiras e boiadeiras, é esse, mano. Esse aqui é meu lava-horse, papai. Que está tudo, vai então mover aqui meu lava-rápido de cavalo. E aí, princesa, bora, bora. Tá querendo, né, Malão? É o que? Esse aqui vai tomar o primeiro banho. Coloquei aqui, então, a mangueira por dentro do cano. Coloquei aqui os produtos de limpeza. Já liguei aqui a água. Agora, mano, eu tenho que saber mexer nesse equipamento que joga água. Aqui parece que é mais água, aqui menos água, ó. Menos água, mais água. E eu só não sei, mano, como que eu coloco o produto aqui dentro. Ah, tá, beleza, é aqui. Beleza, beleza. Então, mano, vamos colocar aqui o shampoo neutro no cavalo. Mano, vamos testar. Então, bora, gente, vamos colocar aqui o shampoo aqui dentro. Mano, esse aqui é um shampoo neutro, tá ligado? Mano, vamos testar agora como que funciona. Você vai tomar banho agora, meu parceiro. Você já vai tomar banho. Mano, é agora, pai. Vamos ver se esse lava-jato do London Hort vai funcionar. 3, 2, 1... Vem cá, meninão. Ah! O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus. Não, tá tirando. Ah, não. Não, mentira. O que que é isso? O que que é isso? O jatinho de água. Não, não tá funcionando direito. Não é possível. Galera, tá errado. Ah, não, tá de palhaçada. Tá de palhaçada. Eu gastei mil reais nesse negócio aqui, irmão. Eu gastei mil reais isso aqui. Juro. Não, tá de palhaçada. Isso aqui tá errado. Não tá nem pegando produto aqui dentro. O bagulho falou que ia sair um jatão de água. Não tô vendo jatão de água coisa nenhuma. Peraí. Não, eu fui enganado pela internet. Mano, esse negócio de internet, deixa eu falar uma coisa pra você, viu? Ah, esse aqui melhorou alguma coisa. Ó, esse aqui tem um mais. Ó, olha aqui, ó. Mais e menos. Vamos ver se melhora. Uh, melhorou alguma coisa. Ah, mas esse aqui é uma coisa que lava na mangueira? Viado, essa mulher toda furadeira. Peraí, segura isso aqui. Mano, vamos ver se vai dar certo lavar com o cavalo. Rapaz, eu não tô entendendo por que não tá fazendo espuma. A água tinha que passar aqui por dentro. Eu acho, na minha cabeça. Eu acho que a água tá passando direto, tá ligado? Eu não sei, não tô sabendo usar. Isso aqui é meu lava horse. Vamos ver se vai lavar bem o cavalo, ó. É, mal ou menos, né? Ó. Mano, eu não tô sentindo que vem bastante espuma. Mas tá molhando. Mano, essa internet, olha aí, galera. Fala uma coisa pra você, viu? Acho que de verdadeira que nessa internet só tem nós que é hamper. Porque, olha aí, pelo amor de Deus. Que produtivo. Mas, pô, é, mano. Você também não gosta, não? Eu também não gostei muito, não. Ah, não. Essa aqui tá de palhaçada com o Chumi. É bom esse modo. Esse é o modo único que é o modo que é bom, ó. Ô, meu bebê. Mas eu não tô vendo, tipo assim, a necessidade. Tá vendo que não tá caindo aqui dentro? Ó, não tá vindo água, ó. Mano, eu não sei. Ó, o produto aqui, ó. Olha o produto que coisa gostosa, ó. Eu quero produto, irmão. Eu acho que eu não sei mexer nesse ajossa. Vamos ver se é aqui. Ah, agora tá mexendo. É aqui, ó. É aqui em cima, galera, ó. Ó. Ah, agora tá mexendo, ó. Ó. Agora tá jogando água com produto. Vocês tão vendo que tá saindo mais, mais ensaboado, ó? Vocês tão vendo? Mano, vamos tentar esse outro modo. Ah, parece que ele tá gostando agora. Agora, agora tá ficando bom. Ô, meu bebezão. Tá gostando, neném? Ah, não. Top. O produto top, galera. Gostei, olha aqui. Cheiro gostoso. Mano, tá molhando, tá molhando bastante. Já tá jogando com o produto. Eu gostei, gostei, gostei. Não, eu acho que antes eu não sabia mexer. Não, gostei, ó. Ô, meninão, que coisa gostosa desse banho. Ó. Mano, esse bagulho ficou muito prático, galera. Juro. Eu gostei, porque antes ficava... A mangueira ficava toda no chão. Agora eu tenho o espaço da mangueira. E o produto tá saindo realmente junto com a água. Que era isso que eu não tava conseguindo achar. Mano, de verdade, no começo, na hora que saiu aquela gota de água, eu falei, mentira. Tá de palhaçada to me, tá ligado? Mas agora que tá saindo tudo certinho, eu gostei do produto que eu comprei aqui pra casa. Do Lava Horse. Testa os outros modos aí do bico aí pra não ir ver se... Vamos ver se muda. É. Ao menos... O FU. O FU. O FU que era pra sair um... O FU. É um... É um MIS. É um MIS ainda. Mano, vamos ver esse outro. Splash. Splash eu acho que é pra lavar mais essa parte do rabo, ó. Tá ligado? Muito bom. Vamos ver. Ah, não. Esse aqui tá de palhaçada. É esse aqui. Esse aqui tá de brinquedo. Flood aqui, ó. Foi matar. Ó, esse aqui eu vou colocar aqui em cima. Não, tá de palhaçada. Esse aqui eu acho que é pra enxaguar. Ó. Manja? É, eu acho que também que é, hein. Mano, não é ruim. Você tem que saber usar o mecanismo que você tem aí no seu caso. Ó, por exemplo. Ele é muito bom, ó, pra jogar bastante água aqui pra dentro e pegar bastante produto. Mas ele não faz espuma. Ó. Mas ele tem produto aqui, ó. Eu gostei, mano. Eu gostei. Gostei do... Eu gostei da minha nova aquisição. Ai, você tá de palhaçada. Tô regando meu cavalo. Eu gostei, mano. Ó, você coloca o cavalo aqui de baixo, você consegue lavar ele bonitinho. Tem que fazer bagulho. Não fica, tipo, roscando os negócios na perna dele. Eu gostei por causa disso. Ah, esse negócio é chique, hein. Mano, eu gostei porque o custo-benefício é muito bom. Eu não paguei tão caro nessa ferramenta. Vocês podem ver, mano, que não é tão complicado ter um bagulho desse. Só que o custo-benefício de ter é muito bom. Porque toda vez que a gente lavar lá na frente só com a mangueira, mano, era um caos, tá ligado? O cavalo ficava em cima da mangueira, passava em baixo das pernas, desencoitava. Aí ele pisava, achava que ia acabar a água. Isso. Aí, tipo, a gente não tinha produto. A gente jogava produto assim e jogava, tá ligado? Na mão. Então isso aqui, mano, o custo-benefício valeu. Eu paguei, eu acho que, 890 reais nesse kit todo. Eu acho que valeu a pena, tá ligado? Tipo, não é o pica das galáxias. Mas eu acho que, mano, valeu. Valeu, valeu o valor que eu paguei. Gostei. Então é isso, galera. Vamos dar um banhozaço no meu cavalo. Porque, mano, só tô molhando e estregando ele. Mas agora, mano, é onde o banho vem mesmo, ó. Tá saindo tudo o marrom dele. Você tá doido, mano? Gostei. Então é isso, papai. Gostei do meu kit. Lava horrores. Seus. Gostei do meu kit. Gostei do meu kit. Gostei do meu kit. Caralho, que isso, viu? Deixa eu dar uma lavadinha. Nossa, é um lavador de cavalo? É um lavador de cavalo. Vai, 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 vai lá, que aqui é comigo. Imagina o tanto de grana. Vai, 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 anda de moto, vai, né? Mano, imagina o tanto de grana que eu posso fazer com esse cabelo do Léo, velho. Acabei de fazer... Não, nem entendi, velho. Se eu... Porque a fazenda aqui, eu posso comprar pra esse espaço aqui. Mas peraí, isso aqui funciona como, cara. Ali, ó. Olha ali, patrão. Tem mesmo? Tem, só pegar aí, ó. Já sai com shampoo e tudo. Tá sendo shampoo agora ou não, né? Ah, tem que ter... Ui, mano. Ô, tem pressão, bagulho, mano? Tem. Que massa, viado. Dá pra você lavar o seu GTRI também, ó. Vamos, mano. Pedir pro... Pedir pra ele lavar pro Léo, né? Olha. Parece que o bichinho gosta. Ele nem é... Ixi, ele adora. Caralho, mano. Gostei de sequinho. É caro um bagulho desse? Léo pagou esse centão. Caralho, mano. É caro, mano. Olha aí, mano. É um bagulho, é? Olha o potência que é um bagulho, mano. É legal pra caramba. Isso aí, ó. É uma onda roda. Ah, tem um bagulho aqui, né? E aí, Gui? Quanto você vai ter o seu cavalo pra você lavar aqui? Não tinha se meu irmão me der um. Eu sonho. Eu sonho que meu irmão vai me dar um. Olha lá. Nossa, que legal, velho. Ui, é satisfatório, né? É. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, vai ter vasquinha nele, ó. Ele ia até dar uma agachada. Rapaz, tanto desse jeito que tá saindo. O produto é bom, hein? O bichinho chega a dar uma descansadinha, ó. Ó, ó. Ei, gostoso, hein? Ó a pinta que ele tem lá. Até apareceu as pintas dele. É, pra coerbora da prada, hein, mano? E aí, bebê, gostou? Pô, da hora, hein, né? Massa, né? A gente vai ganhar uma grana com isso aqui juntos, hein? Ele falou que tá alocando esse lugar aqui, esse lado. Porque pensa comigo, aqui é nosso. Nosso. Isso aqui é nosso. Meu, e aí eu vou cobrar pra lavar os caras. Sim, mas na sociedade, viada, ela vai ganhar uma grana, hein? Porque os produtos são meus. É, nossos, isso. Meu? A fazenda é minha. Não, que eu... Nossa. Isso. Tudo é nosso. Ah. Ah, não. Ah. É nosso? É nosso. Só que, tipo assim, o dinheiro é meu e você faz. Vai, 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 cuidado. Vai, toma. Renato, você tá lascado, né? Vai, vai. Ih, irmão. Renato já quer pegar o meu negócio pra ele? Mano, isso aqui vai ser muito bom. Ó, você tem que colocar na ponta do lápis. Se eu lavar cada cavalo por 100 reais, se eu lavar 10 cavalos, rapaziada, eu já tenho 1 mil reais, tá ligado? Então, eu já me retorno o dinheiro que eu gastei. O resto é só lucro, irmão. Porque, ó, os produtos são grandes patrocínios. É meu, tá ligado? Não tem o que gastar com o produto. Agora, irmão, é só mão de obra. Eu vou colocar o Jaymin aqui, ó, pra ficar lavando metade e metade, Jaymin. Ficou top. Viu, mano? Eu vou abrir a empresa, você trabalhar pra mim, a gente vai ficar rico junto. Porque é o tanto de cavalo que tem aí pra sujar. É o tanto de boi ali, ó. Mano, o tanto de boi que tem pra lavar. Nossa, cobrar 100 reais cada boi, tem 100 boi ali, vai dar, mano, sabe quanto? 1 milhão de reais. Tamo rico. Tchau. 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 Bom, agora pra finalizar, vamos colocar o condicionador na crina do cavalo. Ô, meninão, que banho gostoso que você tomou, bebê. Esse é o pau do condicionador mesmo, hein? Que é o puro, puro do milho verde, Zé. Nossa, que cheiro gostoso. Olha o cheiro do bicho. Meu Deus. Hum, agora a mãe vai pentear o cabelo. Parece doce, dá vontade de comer. Nossa, mano, jogou de baunilha. Tá baseada do céu. Vamos deixar aí agindo na crina do cavalo. Na minha época eu não tinha isso aí, não. Não tinha, não? Olha. Ai, que cabelinho gostoso. Ai, pai, que delícia de banho tomado. E aí, gostou, papai? Deu uma refrescada. Uma refrescadinha em você? Mano, esse bagulho é muito bom, ó. Vendo, você já consegue manusear pra lá, pra cá. Vamos passar agora aqui, ó. O rabo dele. No rabo do bicho. Pra não ficar aqui, ó, embaraçado. Mano, isso aqui desembaraça tudo, rapaziada. Tudo, tudo. Aqui tá falando assim, ó. Pelos hidratados e tratados, irmão. Mano, isso aqui é muito, muito, muito top. De verdade, mesmo. Não, gente, tem bastante, hein? Tem muito, mano. Não tem só esse aqui, não. Tem um monte de caixa lá dentro. Eu vou, mano, eu vou fazer dinheiro com esse bagulho. Vocês não estão acreditando? Pense que só o Renato que sabe fazer dinheiro. Vou fazer dinheiro aqui nessa casa. O próximo cavalo que eu vou lavar aqui, olha. O GTL. Do trato que eu dei no meu, eu não cobro menos de 150 reais. Tá louco? Os caras pagam 200 reais pra lavar um carro deles? Tchau. 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 E aqui está meu meninão relativo. Relaxado, quase dormindo. Olha que delícia. Ô, bebê. Ai, que gostoso desse banho relaxante. Hum? Você gostou, neném? Você gostou desse banho? Olha isso, gente. Ele está quase dormindo. Que delícia. Hum? Olha. É isso, mano. Cuidado do seu bichinho. Cuidado do seu animalzinho. Eles merecem. Ele estava, mano, precisando de um banho. E hoje o dia, mano, está um sol, tá ligado? Ele estava suado. Olha como relaxou ele. Mano, está bem quietinho. Muito, muito, muito massa, mano. Que bom que eu coloquei esse lava horse aqui. Porque a galera vai poder, mano, cuidar do seu próprio cavalo aqui. Muito, muito bom. Chama. Bom, galerinha. Então finalizamos aqui de lavar o meu cavalo. Bem, olha que coisa mais linda. Agora vamos deixar ele secando, tá ligado? Não vamos colocar ele na terra. Vamos deixar ele secando pra cá, ó. Na graminha mesmo. E, mano, foi tipo assim, incrível, tá ligado? Foi perfeito. Porque eu instalei o lava horse. Mas a gente e os moleques poderiam usar mesmo. E, mano, ficou um lugar muito bom. Vou colocar os produtos todos aqui. E os moleques conseguirem também lavar os seus próprios cavalos. Rapaz do céu. Olha quem veio ver, mano. Olha o meu lava horse. Lava horse. Irmão, muito bom. Juro. Olha o jeito que o meu cavalo está. Mano, eu estou vendo que desde de manhã você está alisando esse cavalo. O que está acontecendo? Não é alisando o cavalo. Isso aqui deu trampo de estalar, irmão. Isso aqui é um lava rápido de cavalo. Ah, eu adoro que eu vi. Você fez uma estrutura. Eu fiz uma estrutura. É, olha lá, filho. Caralho. Se liga aqui, mano. Profissional aqui, Coronado. Profissional. Olha o seu cavalo, vai ter tudo bonitinho. O Renato veio aqui, mano. Ele ficou de cara. Por quê, mano? Ele já queria fazer dinheiro. É, né? Vai abrir uma empresa aqui agora, né? Vai cobrar 150 reais cada cavalo. Lava. Aqui, ó. Tem os estágios. Manja. Aí aqui, ó. Você vira para cá, ó. Ai, que da hora. Ó. Está vendo? Nossa, é próprio de cavalo esse bagulho? É. Aí você coloca o produto aqui dentro, que agora tem água, né? Já gastou tudo produto. Você coloca o produto aqui, ó. Tipo... Ah, colocou um shampoozinho de cavalo. Colocou um shampoo de cavalo. Aí você vira para cá. Eu aprendi isso. Ó, você colocou um shampoozinho de cavalo, ó. Vai cair água aqui dentro. Mano, vai fazer espuma e vai jogar água no cavalo com espuma. Mano, isso aqui é o melhor bagulho que a fazenda já viu até hoje. Eu gostei, hein? E o bom que vai estar todo mundo aí para usar. E se eu for lavar, mano, vou cobrar 150 por cavalo. Eu vou fazer carinho. Tá, pega. Mano, sabe o quanto eu paguei? 800. 800 é o nisso? Se eu lavar 8 cavalos... Já se pagou. Já se pagou. O resto é lucro. Empreendedor. Empreendedor e empreendos. É isso, galera. Mano, eu lavei o bicho, mano. O cabelo dele tá novinho. Ó que coisa. Mano, tá cheirinho de novo. Parece mulher. Olha. Não, cheira, Coronel. O que é que você cheira? Tá com cheirinho de cabelo de mulher, mano. Nossa, verdade. Tá com cheiro gostoso. Olha, penteadinho. Mano, tá todo penteadinho, areadinho, bonitinho. Rapaziada, então é isso. Só que eu não vou finalizar esse vídeo antes de deixar avisado vocês. Porque, mano, eles vão falar que a gente não avisou. É, não, não. Não tem o que falar. Galera, é o seguinte. Vem comigo, irmão. Tá rolando no meu Instagram, nesse exato momento, o sorteio desse Camaro do Coronado e da minha XJ6. Mano, eu vou falar pra vocês que já tá quase acabando. Será que eu tô fazendo essa açãozinha? Lá no meu Instagram. Então, mano, eu acho que é da hora falar pra galera do YouTube que eu tô fazendo essa ação, porque vocês também podem participar, porque é apenas 12 centavinhos. O Camaro do Coronado por apenas 12 centavinhos na sua garagem e também a minha XJ6. Então, galera, é legalizado. Não é aquelas... Tá ligado? Aquelas riffles legais? Não é. Tá ligado? O bagulho é uma ação de verdade. Onde a gente é legalizado pela SUSEP. Então, rapaziada, vai no primeiro comentário fixado que vai estar o link. Ou nesse QR Code aí, ó. Mano, só apontar a tela do celular aí. Mano, já vai aparecer pra você sair no site e comprar suas cotas. 12 centavinhos cada cota tá na promoção. E, rapaziada, não é só isso. A gente... A gente apaga. Tá ligado? Mano, a gente vai pagar uma viagem exclusiva pra você vir conhecer eu, Coronado, Renato, Thiago, todo mundo. Tá ligado? Você vai vir pegar o seu prêmio aqui em Londrina. Então, mano, tá esperando o quê? Bora participar, meu parceiro. Porque o bagulho é exclusividade demais. É um Camaro com kits L1. E a XJ6 só o cano mais zero do Brasil. 17 mil km rodada, então não perde essa oportunidade. Demorou, papai? E, ó, se você não quiser o prêmio, mano, que é o Camaro mais a XJ6, a gente te manda o valor deles no Pix na hora, meu parceiro. Então, liguei pra você, mano. A gente vai estar ao vivo na live sorteando o ganhador. Liguei pra você. Falei que você ganhou o Kitzão? Você pode escolher. Ou você leva o Camaro mais a XJ, ou você vai levar o Pix no pataco, mano. É quase 300 mil reais. Quase uns 300 mil reais, mano. No Pix, assim. Tipo assim, você tá lá de boa na sua casa, você é o ganhador. Eu vou te ligar. Eu vou te mandar um Pix de quase 300 mil reais. Tá ligado? Mano, tipo, é o valor do Camaro mais a XJ6 vai ser seu na sua casa. Até o cavalo fica feleiro. Olha, eita! É isso, papai. Vai estar no primeiro comentário fixado, então. Clica, já cai no site, já compra suas cotas. Não perde tempo, porque, mano, igual eu falei, tá acabando. E eu vim avisar vocês pra vocês não falarem assim... Calma, ninguém me avisou. Então, só avisando. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse videozão, deixa muito like. Valeu, falou e fui.